E nós estamos indo em mais uma entrevista galera E aí tô indo pra essa segunda entrevista nesse lugar Mas tem outra entrevista amanhã É uma história interessante E esse aqui provavelmente, se Deus quiser, vai ser o caminho que eu vou pegar todos os dias pra ir trabalhar E aí E aqui mais um pouquinho dos vilarejos, bairros da Inglaterra E nós estamos indo em mais uma entrevista galera O dia não ajuda de beleza, mas faz parte O importante é a gente conseguir fazer o dia algo bem útil Então vamos lá E aí gente, bom, estamos aqui indo pra entrevista Show de bola Deixa eu dar uma abridinha no teto aqui pra ficar mais claro aqui o negócio Aí ficou um pouquinho mais claro agora que o teto tá aberto E aí tô indo pra essa segunda entrevista nesse lugar É o meu objetivo principal essa vaga Mas tem outra entrevista amanhã É uma história interessante Eu apliquei pra três vagas nessa empresa Passei na primeira, que era justamente o cargo mais baixo Que eu sei que é pesado Porque eu conheço pessoas que tem essa experiência lá E são pessoas mais jovens que eu Que estão em outro momento da vida também E tudo isso conta E eu vi que ia ser pesado pra mim E aí eu neguei essa vaga Falei que eu preferia continuar esperando a aplicação das vagas principais Dos meus objetivos, né E aí a menina me cancelou em duas Logo de cara, né Tipo, eu apliquei pra operador Pra supervisor e pra HSE Fui na entrevista de operador Passei Talvez porque eu neguei a vaga, né Falei que preferia ficar esperando o outro processo seletivo Ela pegou e me cancelou na de supervisor também Aí eu recebi uma mensagem dizendo que É uma pena eu ter desistido da vaga de supervisor Talvez porque a de supervisor Estava totalmente interligada a de operador Mas faz parte E aí eu fiquei esperando E me chamaram amanhã em outra vaga pra de HSE Mas vamos ver essa de hoje Essa de hoje é meu objetivo principal Se eu passar Eu provavelmente não vou na de amanhã Se eles já me derem uma resposta Se não me derem uma resposta Aí eu vou na de amanhã E aí tento mostrar e falar mais pra vocês Passar um pouco dessa experiência Mas consegui aí Em duas semanas Quatro entrevistas Amanhã ia ser meu dia de voltar a trabalhar Mas provavelmente eu vou ter que Pedir pra ficar mais um dia de folga Que eu ainda tenho férias pendentes Então é isso aí galera Vamos lá E vamos ver o que dá Boa sorte pra mim aí Que Deus abençoe Amém Vamos nessa E esse daqui é o caminho Interior de verdade, né gente Interiorzão raiz Aqui tem umas casas Aqui tem uma igreja bem exclusiva Dessa galera E aqui a gente segue Se liga no mundão de estrada Que a gente tem pela frente E esse aqui provavelmente Se Deus quiser Vai ser o caminho Que eu vou pegar Todos os dias Pra ir trabalhar Dá 15 milhas Tá em casa Olha isso cara O cara de bike ali Esse tem coragem E eu acho que é um senhorzinho Olha isso Aqui tem um vilarejo Mas nós vamos continuar na estrada Galera Pra cá Eu tinha que ir aqui O Google me disse pra eu entrar ali Mas ali eu sei que é uma estrada de terra Bem Tensa E eu não vou entrar ali não Vou virar pra cá E dar a volta Que é mais fácil E esse daqui vai ser o caminho Nosso de cada dia Se eu pegar esse trampo Interiorzaço Gente Show de bola Olha isso Estradinha de terra Tem um viachinho aqui do lado Bem próximo do viachinho Aqui pra vocês verem Olha isso aí Olha isso E aí Você vai ficar Até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto